Eu Tenho Sede Eu Tenho Sede, Eu Tenho Fome Minha alma clama o nome Jesus Eu Tenho Sede, Eu Tenho Fome Minha alma clama o nome Jesus Eu Tenho Sede, Eu Tenho Fome Minha alma clama o nome Jesus Eu Tenho Sede, Eu Tenho Fome Minha alma clama o nome Jesus 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 Sacerdote eterno Que morreu pra me salvar Sacrifício santo A própria vida quis doar Amor infinito Que abrazou meu coração Só Jesus dá o próprio corpo E sangue em comunhão Eu tenho sede Eu tenho fome Minha alma com o nome Jesus Eu tenho sede Eu tenho fome Minha alma com o nome Jesus Teu corpo é verdadeira Unida Teu sangue é verdadeira Bebida Só tu tens palavras de vida eterna Ressuscita-me Ressuscita-me Eu tenho sede Eu tenho fome Minha alma clama o nome Jesus Eu tenho sede Eu tenho fome Minha alma clama o nome Jesus Eu tenho sede Eu tenho fome Minha alma clama o nome Jesus Eu tenho sede Eu tenho fome Minha alma clama o nome Jesus 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 Se inscreva no canal